Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha e de todos os nossos. Bora? Bora fazer um cafezinho, bora fazer um cafezinho, ah, é tomar, não é? Errei. Vamos fazer um café? Vamos? Aproveitar aqui, ó, passar um café, opa, cadê vocês? Gente, eu tô improvisando aqui os negócios, né? Passar um café aqui, porque não chamaram eu ainda pra descarregar, pelo menos acorda, né? Vocês tão vendo, né? Eu tô cortando, acho, vocês. Tô cortando minha cabeça, hein? Gente, eu sei, quatro colheres de pó, né? Só quatro colheres de pó, porque eu gosto de café forte, nada de fraco. Deixa eu tomar um pouquinho de café? Só que já basta eu quando acordo. Entendeu? Só um cafezinho, pra acordar, né? Pra acordar bem bom, com o café. Como tá vocês? Tudo jóia? Tudo bem bom? Tudo bem jóia? Hã? Você já agradeceu a Deus hoje? Eu tenho que agradecer, né? Pelo dia, pela vida, pelo trabalho, pela família, por tudo. Não deu nem tempo de fazer o café direito, de tomar, sentar pra tomar, já chamaram eu pra descarregar. Você quer que eu chame rápido, pra descarregar ou pra carregar? Abre a gaveta. É sempre assim. Abriu a gaveta, dançou. Agora vamos fechar a gaveta. Não vai dar tempo nem de comer, vamos lá pra descarregar. Entendeu? Vamos um bondinho só de café, pra acordar. E corre descarregamento. O que o moço já avisou, entendeu? Vamos tomar mais um bondinho. É o que eu espero. Esperei até agora desde ontem, né? Deixa eu pegar um pouquinho. Né? Tá, tem que correr pra casa. Eu se carregou outra essa semana, né? Eu tenho as correntes, porque eu tenho vontade de carregar daqui. Mas não, né? Tem que inventar. Depois você arrependa. Pronto, moçada, ó. Já fui lá, já busquei a nota. Deixei a trezão fazendo o ar, enquanto isso. Gente, eu tenho que ir lá no Selma, pra pôr, ó. A minha badana nova tá pronta lá e eu ainda não fui buscar. Mas você sabe o que ficou legal, ó? Porque veja bem, ó. O desenho do V, que vocês viram que é um V e um M, né? Que tem na minha logo. O desenho do V pegou ali e pegou lá em cima, lá, ó. Dá a impressão que foi uma continuação. Mas não foi, não. Ela rasgou e eu cortei mesmo. O desenho já tá fazendo o ar. Ó. Escuta, ó. Tá enchendo pra destravar, viu? Isso aqui é aquelas negócios que eu tirei lá de cima da carreta, que eu tenho que guardar lá em casa. Mas como a Severina tava lá pintando, ajeitando, o capô que o vento levou, não tinha como levar. Agora vai pior que já saiu da piscina. Vamos lá descarregar. Quer dizer, vamos não, né? Porque ainda não completou o ar, ó. Tá vermelho aqui ainda. Ai! Pra vocês, tudo bem? Ajeitar aqui, ó. Porque esse é o espelho da motorista, entendeu? Quando a gente vai... Levanta de manhã, vai lavar o rosto, vai se ajeitar, e a gente põe o espelho pra dentro. Eu tinha o espelho dentro do caminhão, porém... Eu quebrei. Ai, meu Deus. Dizem que quebrar o espelho é sete anos de azar, né? Mentira, não é não. É só a supercução. Deus ajuda. Mas eu quebrei. Ai, moçada. Vamos que vamos. É só a supercução. É só a supercução. É só a supercução. Até a supercução. É ó Junkυzzy. Até a supercução. fr